Fala aí lobinhos e lobinhas. Bom, hoje eu fiz um vídeo que na verdade é a mesma fanart, mas tudo bem, né? Vamos lançar aqui, mudando o desenho. Então vamos lá. Fazendo aqui o fanginho. Agora fazendo aqui o meu estufo. Agora aqui o focinho. Focinho, gente, focinho. O que é? Epa, foi demais. Aqui. Agora passa aqui e aqui. Vamos lá. 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 A gente puxa pra cá Fazer os olhos Assim Pegra, pinta Pinta tudo Pinta Pinta Uma aqui Seus Seus Aqui Puxa Pra Essa cor Aqui Aqui, ó Agora a gente vai E vamos botar aqui Pra fazer As cores E tá Eu vou tinta assim E vamos Fazer Isso aqui Tipo, eu acho que eu esqueci De botar a calda Eu gosto Peraí Nossa Parabéns, hein, Wolf Nossa Meus parabéns Esqueci de fazer a pata Peraí, peraí Ok Agora Vamos passar a tinta Isso Agora Aqui E passo Sua corzinha Assim Agora eu passo isso aqui Pra Né Dar uma borradinha Dar uma borrada Aqui Aqui Assim Bicho, Maria Ficou muito grande Peraí Deixa eu fazer outro Ok Ok Agora Mais aqui 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 Peraí Pronto Assim 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 Agora E não Gente Tivemos Uns Problemas Técnicos Aqui Bicho, Maria Não Mas o que eu tô fazendo? Meu Deus Meu Deus Já É isso O que eu queria fazer? É Isso Aqui Não Pronto Agora Agora Vamos fazer Um Sombra Do negócio Refletindo Nela Deixando A sombra A sombra Do negócio Deixando 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 Potência E aumentar Aqui E o tamanho Do lábio E da caneta Assim Assim Tá cheio De olhos Deixando Deixando Pouquinho Aqui Cheio De luz Cheio De luz Cheio De luz De luz Aqui Olha Que coisa Linda De luz Vamos fazer A sombra Um Todo Dezembro Infeito Precisa De uma sombra De luz 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 Aqui Fazer todas as sombras Todos os semelhos Agora a última Dessa parte E a cauda também A cauda também tem que ter A sombra né gente Então vamos passar aqui a sombra E agora Vamos dar uma borradinha Bem assim Assim É isso que eu chamo de 3D Isso que é 3D Isso sim é 3D Olha que coisa maravilhosa Olha que 3D maravilhoso Chegando até a brilhar Olha que coisa linda Olha que coisa linda Hum 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 é muito especial um belém ok Pera aí Aqui tá difícil Fazer E aí o desenho Funcionar aqui Aqui, ó E aí, agora É pra borrar Aí, ó Finalmente Nossa, olha só que bonito Que bonito que ele tá ficando, meu Tá adorando meu desenho Nossa, tô quase vendendo isso daqui Caraca, meu Tá mal bonito Olha isso Pera aí que eu acho que faltou sombra Pera aqui Faltou sombra É, faltou muita sombra Nossa Não Não Isso Agora passa Passa mais uma E mais uma Agora borra de novo Olha só Sombra 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 E borra Bom, gente, isso foi o resultado da fanart Espero que gostem Um beijo Um abraço Até o próximo vídeo Tchau, tchau Gente, alarme falso Eu dei uma melhorada no desenho Aqui, ó Olha só como é que ficou Ficou bem mais 3D Ficou até com mais sombras Aqui, ó Olha só como é que ficou Agora é tchau mesmo, tá bom? Fui!